Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você, te fazer uma pergunta primeiro. Você está se sentindo perdida? Você está se sentindo perdido em relação à sua vida? O que fazer quando você está achando que a vida é uma droga? E vai ter esse momento, aqui a gente fala até da Alquimia da Mente e a gente comenta muito com os nossos alunos, alunas, pessoas que já adquiriram nossos livros, treinamentos, que basicamente tem momentos que a gente vai sentir assim, a gente vai sentir que tudo não faz sentido, está tudo uma droga, não funciona. Diego, eu já tentei de tudo, são coisas que na verdade não mudam mesmo, eu já tentei de tudo e as coisas não estão seguindo o caminho que na verdade eu gostaria que seguisse. muitas vezes na verdade eu já abdiquei, eu já tentei selecionar amizades, pessoas, tentei até meus trabalhos, mas a grande maioria das vezes as coisas não repercutiram da maneira que eu gostaria. E isso vai se fazer parte, mas ao mesmo tempo vão ter momentos assim, você vai achar dias e dias. E eu sempre falo assim, a vida não é toda positiva, por isso que, para quem nos acompanha todos esses anos, sabe que a gente não vem de fórmula milagrosa, receita de bolo e nem receita mágica. Porque a vida não é mágica, a vida também é material, ela é o que é. Ela tem momentos que na verdade a gente não sabe para onde ir. E são nesses momentos que mais você tem que reacender a chama da fênix dentro de você, o fogo, o elemento do fogo, o alquímico do fogo. E eu vou falar com alguns conceitos para você que vão te ajudar hoje, principalmente se chegou esse podcast, esse vídeo para você, é porque você está precisando. Eu sei disso, eu sei, eu já passei pelo que você está passando e tem momentos, tem dias e dias, eu também me sinto assim. Mas quanto mais você tem isso, você sabe como reagir, melhor vai ser a sua vida. Primeiro de tudo, aceita esse sentimento. As pessoas costumam falar, até mesmo o campo motivacional, eu lembro, começando a estudar sobre isso lá atrás, quando eu quase morri em 2013, eu fiquei estudando muita coisa, muita coisa dos Estados Unidos, principalmente meus mentores são de lá, mas quando eu fui para a Ásia, eu já peguei uma outra abordagem, uma abordagem mais oriental. E nesse caso, hoje eu posso dizer que quando a gente criou a Alquimia da Mente, foi em 2018 já, nossa, bastante tempo, a gente o quê? Começou a criar uma abordagem mais holística, ou seja, pegando todas as culturas, religiões, doutrinas, e ao mesmo tempo entendendo que, peraí, tem algo que junta todas essas peças que não está sendo falado, que são das antigas civilizações. E depois, estudando mais isso sobre esoterismo, ocultismo, gnose, você começa a ver que isso tem a ver com a lei natural, que é uma lei superior a tudo, que é uma lei que rege tudo, universos, realidades e dimensões. E quando você começa a estudar sobre isso, você começa a ver que os sentimentos que você está tendo em relação a você se tornar perdida, perdido, faz sentido. Porque às vezes, só de você estudar sobre isso, ou mesmo você estar em uma outra vibe, tem momentos que você não sabe o que fazer. Então, aceita. Tem momentos que você vai se sentir perdida? Sim, e está tudo bem. Não significa que você está perdido sobre tudo, mas naquele dia você se sentiu, acabou. Ou pare de, a gente coloca em inglês, overreact, então pare de você sobrevalorizar algo, ou mesmo você querer reagir sobre algo, que na verdade é passageiro. Tem muitas coisas que na verdade a gente considera como permanente, mas que são passageiras. E sentimentos como esse, eles vão passar. Às vezes até a mesma dica legal para você ter nesses momentos é você desacelerar e respirar. Às vezes vai ser na marra, vai ser na dor, muitas vezes vai ser na dor, que é o que? O seu corpo vai fazer você parar. Então, pode ser de diversas maneiras, tá? Pode ser, por exemplo, no meu caso, para o meu chamado, foi lá no retorno de Saturno, que acontece com todo mundo aos 28, depois pode acontecer aos 56, que é para você reavaliar tudo o que você está fazendo, o seu próprio caminho, se está alinhado com o cosmos, com o universo, a existência. Nesse caso foi quase morte, para algumas pessoas pode ser um atropelamento, pode ser uma batida de carro, pode ser uma perda de um ente querido, pode ser você que tem um taquicardia, uma arritmia, pode ser você, por exemplo, cair no chão, você perdeu o emprego, perdeu o relacionamento. São várias coisas que podem acontecer, mas se você tiver consciência, não precisa ser desse jeito da dor. Mas o que? Respira, começa a se identificar. E respiração tem a ver com espiritualidade. A palavra espiritualidade vem do latim espíritos, e espíritos vem de inspirare, que significa o verbo, no caso, respirar. Mas aí a palavra inspirare vem do índio-europeu, então lá da região que hoje a gente conhece como Índia. Então, dos Vedas a gente vai conhecer a palavra atman, que é sopro de vida. Mas o atman veio de outras civilizações também, que logicamente tem a ver com respirar, expansão. Além disso, nesse momento que você se sente perdido, procure apoio. Talvez hoje vai ser esse podcast, esse vídeo. Mas é legal que você se conectar com pessoas que podem te ajudar, que pode ser um médico, pode ser um terapeuta, pode ser uma amiga, um amigo, alguém que possa te ajudar. Tem até o nosso livro aqui no primeiro link da descrição que você pode adquirir, a gente vai enviar esse livro, assim que você compra, na sua casa. Então, basicamente pode te ajudar na reprogramação mental da sua vida, vamos dizer assim, o livro Alquimia da Mente. Outra coisa, comece a estabelecer pequenos objetivos. A gente costuma pensar muito grande, sonhar muito grande, mas o que acontece na maior parte das vezes? A gente não faz o simples. O que acontece hoje com a humanidade, aconteceu, acontece e acontecerá muito com a humanidade, sempre é o que? O conceito de sempre visualizar suas grandes obras, as grandes histórias. Mas ao longo da história, de milênios, milhões de anos, bilhões e sem tempo também, o que mais é importante é o que você faz hoje. É o que você faz agora, entendeu? Então estabeleça pequenos objetivos. Objetivo, por exemplo, acorda, levanta, esse é um objetivo. Vai comer alguma coisa saudável? Objetivo. Vai falar uma afirmação positiva? Objetivo. Vai meditar, senta a bunda no chão aí e medita? Objetivo. Vai ler o que? Um livro fortalecedor? Ou um audiolivro fortalecedor? Mais um motivo. Você olhar e contemplar o céu. Só de olhar, olha a existência como bonita, as estrelas, se tiver a noite. Mais um motivo. Se você olhar no espelho e se contemplar, mais um motivo. Entendeu? Pequenos objetivos. É isso, a vida é feita disso. Além disso, cuidado do seu corpo. Quando você está se sentindo perdido, seu corpo é o que mais vai tomar. Por quê? Na maior parte das vezes que a gente está perdido, o que a gente faz? Vamos tomar todas. Vou encher a cara. Vou me drogar. Vou extravasar. Não, porque eu tenho que curtir minha vida. A vida é passageira. Todo mundo morre cedo, sabe? Você conhece gente nessa vibe? Que é todo dia assim? Você vai ver que essa pessoa, o que? Muitas das vezes ela não está vivendo nada. Não está indo para o nada e voltando do nada. Não tem nenhum objetivo. Não vai nem para lá, nem para cá. Não vai nem para frente, não vai nem para trás. E ela se diz a pessoa mais sábia e com mais experiências. Porque a vida tem que ter experiências, né? E o que acontece com a maior parte das vezes? As pessoas não fazem nada, não conquistam nada. Mas é só de blá, blá, blá. Eu sempre falo assim. Esse é um conceito até asiático. Eu posso trazer para você de sabedoria. Filosofia asiática. Procure pessoas que tenham ações. Ao invés de pessoas que só têm palavras. Vou repetir essa frase que é valiosa para a sua vida. Filosofia asiática. Procure pessoas que têm ações, atitudes. Entendeu? Que agem. Às vezes ela não vai falar nada, mas elas agem. Ao invés de pessoas que só usam palavras. Só falam. Porque até o Sócrates, né? Lá atrás, ele vai morrer por causa disso, né? Por causa da, entre aspas, democracia ateniense. E ele vai, basicamente, falar mal deles. Porque eles não estavam pensando no povo. E até hoje, assim. Basicamente, ele fala da demagogia. Então, pessoas que só falam. Você vê os políticos? O arquétipo do político é... Só fala. Não faz nada. É isso que você tem que fugir. Porque quanto mais você se aproxima disso, menos você vive a verdadeira origem da humanidade. Bacana? Outra coisa. Redescubra o prazer de pequenas coisas. Então, tem coisa que você não está fazendo que vai ser muito importante daqui para frente. E você não está fazendo. É desde, por exemplo... Tem um livro, na verdade. Eu estava tentando o déjà vu agora que eu lembrei. O livro do Tim Ferriss. Eu li lá em 2013. Que é o livro Trabalhe Quatro Horas Por Semana. Você pode procurar aí. Se você não tiver, compra que vale a pena. Tem audiolivro. Procura aí. Trabalhe Quatro Horas Por Semana do Timothy Ferriss. Mas ele é conhecido como Tim Ferriss. E esse livro me marcou bastante porque ele fala sobre isso. Redescobriu o prazer de pequenas coisas. Mas ele fala sobre você ter experiências. As quais são inovadoras para você. Mas isso para quê? Para você reconfigurar seu cérebro. E até tem o nosso livro também. O primeiro link da descrição. O livro Alquimia da Mente. Que você pode adquirir só clicando. Que vai te ajudar nisso também. E aí ele fala no livro Tim Ferriss. De você, por exemplo, dormir no chão. Mas dormir, por exemplo, na sala. No banheiro. Você, por exemplo, estudar japonês, chinês, francês, alemão. Você viajar para um lugar que ninguém está viajando. Não é um destino, sabe? Aqueles destinos que ninguém vai porque ninguém está falando. É você fazer coisas diferentes. Mas o que acontece com você redescobrir essas pequenas coisas? Você começa a ver que você pensa muito diferente. E você estava perdido porque você não estava vivendo quem você é. E aí você começa a reconfigurar. Criar novas conexões sinápticas. Então o seu cérebro começa a neuroplasticidade. Adaptar-se. E ao invés de você se tornar perdido. Você se torna alguém que vai encontrar muito mais coisas que todo mundo ao seu redor. Então é fascinante esse caminho. Além disso, o que vai acontecer se você... Alguma atitude. Reavaliar suas prioridades. O que é prioridade para mim? A minha felicidade. A minha prosperidade. Você procurar isso também. Aprendizado. Então isso vai trazer uma série de consequências. Que no fundo, no fundo o quê? Vai te fazer não ter medo de mudar. Porque você vai conseguir fazer coisas se você não está preparado. Preparada para fazer. Então a gente deu um monte de ideia nova para você. Você começou de um jeito e vai sair desse podcast de outra maneira. E agora qual que é a palavra de lei que você vai seguir daqui para frente? Ação. Atitude. É isso que vai fazer com que você reprograme seu cérebro. Reprograme sua vida. Reprograme suas finanças. Reprograme seus relacionamentos. Sua saúde. Mas isso o quê? Essa ação depende de quem? De você. Somente com você. Para você. Com você. Tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz. E prosperidade. Forte abraço para você. E nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto